Vou dar um pulo até Campo Grande, vamos lá com o Matheus Adriano que tem os destaques lá dos estúdios da CBN. Matheus? Bom dia Israel, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu começo a semana falando de futebol. Começou nesse fim de semana a Série B do Campeonato Sul-Mato Grossense, com jogos aqui na capital, em Coxim e em Rio Brilhante. E essa primeira rodada foi boa para os visitantes. A Portuguesa, que é um clube tradicional aqui de Campo Grande e que está de volta ao futebol profissional depois de alguns anos, foi a Coxim e venceu o São Gabriel por 3x1. Os gols foram marcados pelo Rafael Caldeira, pelo Marcelinho e pelo Macena. Aqui na capital, o corumbainse bateu o Náutico por 2x1. Gabriel e Matheus Giuliani marcaram para o time de Corumbá, enquanto o Theo descontou para o Náutico. Já em Rio Brilhante, no duelo da Águia contra o Carcará, Águia Negra e Mixto ficaram no 1x1. O Águia saiu na frente com o gol do Matheus no comecinho do segundo tempo. E o Mixto empatou com o zagueiro Fábio Henrique. Esse ano, a Série B conta com 7 times. Na primeira fase, cada equipe fará 6 jogos no sistema de todos contra todos e os 4 primeiros colocados avançam para as semifinais. Os dois finalistas garantem vaga na Série A 2024. Eu volto com vocês, Rael.